e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Passo a presidência para o deputado... Deputado Roberto, para a leitura de requerimento de minha autoria. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que requer, nos termos de artigo 100 do regimento interno, seja da audiência de convidados para debater a regulamentação das atividades econômicas envolvidas em logradouro público previsto no Código de Postura do município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Deputado, que a própria manisa, como estão, aprovado. Devolvo à presidência do deputado Cristiano da Silveira. Com a palavra o deputado Cristiano da Silveira, para a apresentação de requerimentos. Presidente, quero apresentar aqui um requerimento, farei de maneira oral, que o requerimento é que a comissão possa realizar uma audiência pública para debater os atos de violência que têm acontecido em nosso Estado em decorrência do processo eleitoral. Nós queremos debater e ouvir as pessoas que têm sofrido com ameaças e agressões em decorrência das suas opções políticas dentro desse processo eleitoral, para que a gente possa dar luz ao problema e tentar restabelecer um ambiente civilizado do processo democrático. Esse é o requerimento. Em votação, requerimento. Deputado Cristiano da Silveira. Deputados, que a própria manisa, como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Cristiano da Silveira. Indago os deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo inscritos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto